Pra quem era só o esqueminha, o lanço no fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite na barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Isso eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Isso eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Se compasar é a vida toda Chama nas rodadas, esse é o sangue da minha pisada, o livro do porró Pra quem era só o esqueminha, o lanço no fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite na barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Isso eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Isso eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Se for passar é a vida toda Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Diretamente de Cascavel, Ceará É minha pisada no momento 9, 8, 6, 18, 15, 60 É o telefone do sucesso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a ver Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com o solteiro na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Olha a batida do borró Alô meu patrão, Zé do Ribeiro, homem moral Ó, piscina, você tem bebê Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a ver Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já lhe pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Com o solteiro na noite Cê tava tendo muito mais que o grave Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja E o bebo se beija E o bebo se beija Enquanto o som do pare não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do pare não toca Pegado seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Enquanto o som do pare não toca Pegado seu batom de cereja Eu bebo, se beija, eu bebo, se beija Chama no repertório, rapaz, a diferenciar E o bebo se beija, e o bebo se beija Olha a pisada do momento aí, menino! Atualiza que é sucesso! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro Você com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro Você com raiva me atacando e eu só com raiva me atacando e eu só com o peixe do outro São dois corações disputando quem é o mais forte Atualiza aí menino, bora meu parceiro Lucival Variedade Meu parceiro Júnior Cendês e Variedade junto com a pisada do momento Olha a pisada do momento aí menino, bora meu parceiro Caio da Mídia Estrela e Cendês, mexe de mim Do outro lado desse telefone tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo pra poder se explicar Contagem regressiva, um, dois, três, já acabou Acabou, foi só dizendo que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Do outro lado desse telefone tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta o meu amor Você tem um segundo pra poder se explicar Contagem regressiva, um, dois, três, já acabou Acabou, acabou Foi só dizer um oi que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar a porrada Não me ligue a partir de agora Eu te amo mas não tem mais volta Bora meu parceiro Jackson, entretenimentos Samara e Ventos Galera massa da mansão dos amigos Atualiza, menino Bora minha patroa, séria calçados Galera massa de genipapera, quirás Bora, Tati, modas Gilardo, C3, de marrom Vamos juntos É minha pisada do momento Precisa descrever o nosso sentimento Se procurar uma vida inteira o sol nos mento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acaba Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas Ela me apresenta Não precisa descrever o nosso sentimento Se procurar uma vida inteira o sol nos mento Se procurar uma vida inteira o sol nos mento Quando eu tô contigo o mundo para Só o teu sorriso me acaba Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Sou louco por essa morena Não troco ela nem comigo em esquemas Ela me apresenta Alô meu parceiro L2 Gráfico rápido É de out-brit Meu parceiro júri Vou adorar Vamos subir Agora batida de barró É minha pisada do momento Chama, repertório novo, apaixonado e diferente A minha pisada do momento É suiga Era as rodadas, é o nome dele, meu cara aqui estourado Para a Juli pisar, Juli, o sondorização Bruno Cedece, Jurema Norte, é o nome do homem Amigo, assim, tô bem, lascado Tá pisando com passe no meu passado E se perguntar que pisava em mim e não sei no caminho Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo subindo de interrogações Só não divulga, deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Fazenda Santos Pedido, tamo junto Para o meu parceiro Marcelo Cedece de Graça Será Jaqueline Cabelo, nome dela, hein, pai Quando eu pegava no sonho, ela batida, hein Robinson Cedece de Graça E papai, dá um jogo, menino Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com passe no meu passado E se perguntar quem pisava em mim e não sei no caminho Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo subindo de interrogações Só não divulga Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso pega em off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga, deixa o nosso pega em off Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre Só não divulga Você é minha pisada do momento, papai, tem que respeitar Sua música é o ponto com o maior site de música independente do Brasil Olha a pisada do momento eu vivo Você não tem o que reclamar Nem duas camas pra zoar Com ela, mãos dadas, comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas já que acaba E não deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas caixas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas caixas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Oh, porração! Pisada do momento eu vivo! Camarote, bife do jantaba, agora macio, camara Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra zoar Com ela, mãos dadas, comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz love com você Que não é só ela que faz love com você Eita, porração! Para minha patrô, minha parceira, o Elgino Abolos Para Marisete, box 24 Luciano Cedejo de Jucato Meu parceiro Caio Cedejo Cruz Galera passa de beberib Bora pé do design, bora Nath! Olha a pisada do momento aí, o menino Apaixonado e porroseira Bora Rafaela Cosméticos Galera passa do Aquiraz Meus amores, meus porroseiros de cascavel Bora brincar nesta divulgações Rime! Tô bloqueado no seu celular Tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente aguenta um imã em metal E se atende um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tempo e a vista é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Deixa sucessão Para o meu parceiro Manda os CDs MD Downloads Pega divulgações Lá de acessórios Essa é a minha marca Segue a gente aí nas redes sociais E vem se apaixonar Tô bloqueado no seu celular Tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente aguenta um imã em metal E se atende um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho abisso é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O tamanho abisso é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tome forró Pisada do momento Meu parceiro Luciano Cendês de Jucás Bora, Lúcio e Vão Variedades Bora, Tati Modas Galera, massa do Geni Papeira Junta e misturado com a minha pisada Caiu da mídia o nome dele Em nome de equipe de vaquejada Parque, eu sou do Miguel Bora ver o parceiro Jair O da doblou de luxo É pressão, meu bebê Pisada ao vivo Barbearia o Tico, rapaz Capim de rosa Olha a pegada Olha a batida, meu bebê Olha, amor, não sei como explicar 60 dias sem você mudar Olha, amor, é tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Vai chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Vai chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Atende aí, bebê Chula, escala, cd, zanome dele, rapaz Real Giraldo no corte, o meu irmão Da doblou, rapaz Oficina do centro, meu patrão, já do vivinha Chula, bota, pai Bora, lona, do açaí, de cascavel Que bem Olha, amor, não sei como explicar 60 dias Sem você mudar Olha, amor, é tão difícil de escrever Tô sentindo sua falta E pra mim não sofrer Vai chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Vai chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Oh, vai chamada velha e pereciada, papai Eu te marco A Pitão, certeza é o nome dele Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Bate embalada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda Mas volta pra mim Sai, pode sair, beijar, pode beijar Você pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Você pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Fica em divulgações É o nome do homem, rapaz Olha o repertório diferenciado Bebê, tem que respeitar É a saudade Vai Notificação na tela Com a mensagem dela dizendo acabou Então me foto com as amigas dela Bate embalada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço E toda vez é o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela aborda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Você pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Você pode fazer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Quero ver me esquecer Porrom, pisada do modelo Essa é a brigada Por um minério que tá fazendo com os médicos, rapaz A pressão tem que respeitar Equipe camarote, VIP daqui nós Tamo junto e misturando sempre Olha a pisada no porrom Ô, pegada, velho, rapaz Segue a pisada, vivo no porrom Tem que respeitar, bebê